Música de música Foda-se! Vendendo A Tiempo Dá-lhe um veneto, pra dar e beber, não preciso de drogas, para viver Vendê! 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 A Tiempo de Geino, em algo permanente! Aqui vou-tribuição e a letra, ontem e hoje e sempre! O verdadeiro que permanecem! Voltou-te-ros! desapareças! O verdadeiro que permanecem! Voltou-te-ros! desapareças! Para todos aqueles que levam esta promessa a sério, a nossa saudação, A todos os outros, não se dê esta música, mas a Padre diz de mel Até a morte Até a morte Até a morte O Bicidio, planeamos formador e jurador, por causa do sabor Não é sobrevivência, é desensibilidade, a vida é alipirada por sua vontade Eres completo, não pode chegar, eles já morrem, estás a pegar Tanto derramado, alimenta-se de morte, carne é fraca, deixe-me a corte Os cidadores, como eu e tu, mudam a vida, como se tem Itafú, só continua Existe mercado, como as animais, não é nada complicado Cabe a morte O Bicidio, planeamos formador e jurador, por causa do sabor Não é sobrevivência, é desensibilidade, desvios por si mesmo, vivem sem crueldade Políticos profissionais, personalistas, com todo o que conseguem, desejam sempre mais Chega de mentiras Chega de carrascos Chega de carrascos Chega de consciência social Chega de consciência social Chega de facilidade Corrumpidos pelo poder Desligados da realização Até quando ficaremos calados Tive as 것ias Fichas! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abre os olhos Diz a vozes tu Na liga do Matadoro Diz a vozes tu Com a faca na garganta Diz a vozes tu A ser sangrado lentamente Diz a vozes tu Na liga do Matadoro Arrascau em Lisboa Vamos frente para a cidade A caixão em Lisboa Lutar pela liberdade Basta olhar em você Esta raiva é crescer É um trabalho difícil Na liga do Matadoro É uma 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 liga do Matadoro